Boa tarde, queridos. Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações inscritos. Quem não é inscrito, eu também saúdo. Sejam bem-vindos. A cada dia, os fenômenos meteorológicos surpreendem a população de todo o mundo. Aconteceu um fenômeno no Paraná que deixou a população perplexa. Então, vamos a vídeos, fotos, vamos entender o que aconteceu por lá. Realmente, uma nuvem bem estranha e, realmente, para quem liga, é motivo de se assustar. Será uma anomalia? Bom, de acordo com a meteorologia, não. De acordo com a meteorologia, isso é normal, é comum. Mas, é isso aí. Devemos prestar atenção nos eventos. Porque, como vocês sabem, eu... Às vezes, eu sou igual a São Tomé. Então, não é porque a ciência diz que é normal que eu vou acreditar. Tá ok, meus amigos? Embora que eu respeito os profissionais, lógico. Mas, o nosso canal, ele estuda anomalias. Anomalias climáticas. Tá ok? Então, vamos para as informações. Mas, antes, meus amigos, eu quero fazer um agradecimento para as pessoas que estão contribuindo, tá? Quero agradecer quem contribuiu recentemente, principalmente a Cristiane. Obrigado, querida. Obrigado aí pelo apoio, tá? E, o mais rápido possível, vou comprar uma câmera para poder acoplar no telescópio. Para poder transmitir aí uma live com uma qualidade bem melhor, tá? Então, vou utilizar a partir desse dinheiro aí arrecadado. Ok? Tempestades de raios impressionam moradores do norte do Paraná. Vídeos e fotos. Bom, no nosso grupo Olhos no Céu, observem esse vídeo. É realmente bem, bem estranho. No céu de Pitanga, sem chuva, sem barulho, com estrelas. É isso mesmo, tinha estrelas, tá? Realmente algo bem estranho. Então, vamos a esse vídeo. Observem isso. Então, como vocês podem observar, realmente não tem... Não tem som de trovão. Parece uma árvore de Natal. Vejam isso, meus amigos. Eu não consigo achar que isso é normal. Respeito a minha trilogia, mas eu não consigo achar que isso é coisa normal. Parece uma árvore de Natal. Parece uma árvore de Natal. Muito estranho, hein? Vocês imaginem uma nuvem dessa. Ao redor, estrelas. E somente uma nuvem ali. E uma tempestade elétrica muito grande. Olha o livro, sei lá, o que é isso. Olha isso. Você pedra, né? Olha. Parece um árvore de Natal. Essa nuvem, ela tem uma forma de escóis. Esse tipo de nuvem, ela me parece ser a Columonimbus. Parece a Columonimbus. Ela parece, sinceramente, reação de coides. Pode ser a Columonimbus. Mas é bem estranho. Isso pode... Isso talvez se deve ao excesso de calor que está fazendo também. Até mesmo na região sul do Brasil. Inclusive, eu quero aproveitar para dar um alerta, meus amigos. Sobre ciclones que vão atingir Santa Catarina, tá? Se prepare, porque vai chover muito. De acordo com o G1, vamos entender melhor. Em Londrina, fenômeno também foi registrado por cerca de uma hora na noite de sábado, dia 2. Moradores de cidade e outras regiões do estado também presenciaram nuvens com raios e encaminharam imagens pelo aplicativo Você na RPC. A passagem de uma tempestade de raios chamou a atenção de vários moradores de Londrina, no norte do Paraná. Na noite de sábado. Isso aconteceu no sábado. O fenômeno foi registrado entre 19 e 30 e 20 e 30. E não foi acompanhado de chuva. Não choveu. Assim como em Londrina, nuvens carregadas, relâmpagos também foram vistas em Guarapuava, Pitanga, na região central do estado. Roncador, Maringá, Açaí, Cornélio Procópio, São Sebastião da Moreira, Porecatu, Pandeirantes, Santa Maria do Oeste, na região norte do estado, em Campo Morão, no centro-oeste. Então foi no centro-oeste e no norte do Paraná deu para ver essa nuvem. Aqui no G1 tem vários vídeos que eu não posso reproduzir, mas eu vou deixar o link para vocês acessarem. A uneladora de Guarapuava mandou um vídeo pelo aplicativo. Ela contou que a quantidade de relâmpagos no céu despertaram curiosidade de todos. Por volta de 20 horas, a nuvem seguiu em direção à cidade dos lagos e depois desapareceu. Eu acredito isso com sinais bíblicos. Naqueles dias apareceriam sinais. Então são sinais de que a natureza não está como antes. Então são sinais meteorológicos. Mas de acordo com a meteorologia isso é normal. Também pelo aplicativo, você na RPC, uma outra moradora, em Pitanga, mandou fotos e contou que a nuvem carregada de relâmpagos ficou quase uma hora sobre a cidade. E depois ela foi embora. Então, no caso, de acordo com a climatologia, isso aí simplesmente é meteorologia, uma nuvem. Pela fórmula com o manímbus carregada de eletricidade. Relâmpiou, relâmpiou, mas não. E o curioso é que não se ouve som de trovões, né? Somente só os relâmpagos, mas não teve som de trovão. É isso que eu acho muito estranho. Porque todo relâmpago tem que ter o som de trovão. Em São Sebastião da Moreira, já uma outra moradora contou que o céu estava limpo e que a única nuvem que passou pela cidade chegou acompanhada de raios de trovão. Ou seja, engraçado, foi apenas uma única nuvem de qual a forma de escóis. Só ela, só tinha ela no céu. O céu todo limpo, somente ela, somente ela, cheia de raios. Isso é estranho. Por quê? Por isso que os moradores ficaram impressionados. Porque é estranho. Tinha uma outra moradora, mandou um vídeo e disse que ficou curiosa com o fenômeno. Ela contou que assim que começou a ser baixando a Moreira, o céu estava limpo, todo estrelado. Apenas uma nuvem se estabeleceu sobre o município, emitindo raios e relâmpagos. Agora vamos à meteorologia. De acordo com a CIMEPA, as nuvens registradas pelo estado foram situações isoladas, típicas de verão. Comum, corriqueira. Por isso o termo típico. Quando é atípico, é incomum. É diferente, basta o termo típico. Então isso é normal. Conforme os meteorologistas, os eventos locais foram, ou seja, foram nuvens diferentes em cada cidade. E elas foram formadas devido ao aquecimento dos municípios. CIMEPAZE 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 É o que nessa época do ano. É comum as chuvas serem acompanhadas de raios e ocorrerem entre os finais de tarde e início da noite. O problema não é questão de raios. Claro que o raio é normal no verão. Relâmpagos, né? Tudo isso por causa do aquecimento, que no verão esquenta mais. Mas o que chamou a atenção foi a forma da nuvem. Então as fotos, o que chamou a atenção foi somente ela. Uma nuvem avermelhada, bem estranha. Vocês perceberam que a nuvem é bem avermelhada? É isso aí, meus amigos. Muitos eventos acontecendo. Meteoras continuam caindo. Eu fiz um vídeo e coloquei aqui no canal Olhos no Céu. Eu peço a vocês, meus amigos, que frequentem sempre o nosso canal. Não esperem pelas notificações. Notificações estão sendo enviadas para a minoria. Então eu peço que vocês que acompanham o canal Olhos no Céu, vocês sempre frequentem o nosso canal. Para ver se tem vídeos novos. Porque eu posto vídeos todo dia. Então sempre frequentem o canal Olhos no Céu. para ver se tem mais alguma atualização. As meteoras continuam caindo, colidindo. Sábado, mais um. Colidiu no céu da Bahia. E agora parece que o Steve Bernan está dizendo que poderá colidir outro no Atlântico Norte, no Mar do Caribe. Isso já desconfiava muito que isso acontecia há muitos anos. Até vou fazer uma live sobre isso. Tá ok, meus amigos? Forte abraço. Que o senhor os abençoe. Obrigado por me acompanhar e até a próxima.